Bem-vindos a todos, bem-vindos a mais um vlog. Essa semana tá quase acabando. Eu nem comecei a vlogar nada. Só que hoje, o outono, finalmente chegou. Hoje, finalmente, está friozinho. Tá fazendo, acho que uns 16... É, 16 graus e nublado. E aqui, graças a Deus, raramente fica nublado. Então, tá dando, assim, aquele... Não sei, um aconchego, sabe? Uma coisa, assim, bem de clima outonal mesmo. As árvores estão começando a mudar de coloração. Algumas árvores mudam mais rápidas que outras. Então, aqui, uma das nossas árvores tá verdinha ainda. Mas a outra tá meio laranja. A do vizinho tá completamente vermelha, assim. Parece neon. E tô usando o primeiro... A primeira malha, assim. Quentinha, aconchegante da temporada. As faxineiras acabaram de ir embora. E eu já fiquei pensando, assim... Vou ter que dar uma... Vou auditar, fazer uma auditoria de todas as velas que a gente tem aqui em casa. Que eu sempre aproveito, assim, final de temporada pra comprar as velas que eu sempre gosto de ter, assim, específicas pra cada época do ano. Então, eu sei que eu ainda tenho velas, assim, com cheirinho de outono e inverno do ano passado. Então, eu não vou comprar nada. Eu também acabei de receber um e-mail, tipo, propaganda da Dioma Lônica. Coleção especial de outono e inverno desse ano. E as velas da Dioma Lônica são sempre maravilhosas. Mas são sempre muito caras. Então, eu, assim, não... Dei o e-mail pra não ter nem a tentação. Mas aí eu quero ver quais que eu tenho aqui em casa. Aproveitar, assim, que a casa tá limpíssima. Que a faxineira acabou de ir embora. Acender umas velas outonais. Que vão aumentar, assim, esse clima de outono. E confesso que até agora a gente não fez nenhuma decoração de Halloween. Porque, sei lá, não tinha me animado ainda. Eu sei que isso acontece todos os anos. Porque o começo do outono aqui é muito quente. Então, eu fico, tipo, curtindo o verão até o verão acabar. E, então, hoje, esse clima de outono finalmente deu vontade de decorar a casa. Então, acho que a gente vai começar esse processo no fim de semana. Que vários de vocês já me perguntaram cadê o vlog de decoração de Halloween. Não teve vlog ainda porque não teve nenhuma decoração de Halloween, por enquanto. Mas, é, vamos começar esse processo no fim de semana. Troca de fragrâncias, de velas e de cheirinhas pela casa. E troca de guarda-roupa. Oficialmente, outono. Vamos acender. Ó, eu ainda lembrei como é que faz. Barco de papel. Eu acho que eu não faço um barco de papel. Provavelmente, há uns 35 anos. Mas, consegui lembrar como é que faz. E agora, tô tentando acender. Acendeu a lareira. Nossa primeira noite de lareira acesa da temporada. E vamos ver aqui. É aqui na lavanderia. Que eu guardo as velas. E eu não lembro. Acho que ainda tem. Essa aqui, eu acho que é a winter. É, que é a minha preferida. Esse aqui é qual? Ah, esse aqui é bom também. Balsam Firewood. Mas, tá vendo? Ainda tem um monte, ó. Ainda tem Evergreen, que é muito boa. Tree Farm também é muito boa. A Leaves é a clássica. Clássica do outono. E eu acho que eu tenho mais, lá embaixo, também, numa gaveta. Então, acho que eu vou começar com uma winter na sala. E uma Leaves na cozinha. Ah, é só de abrir a tampa. Ah, que coisa boa! Só de abrir a tampa, assim, já dá um perfume no ambiente. E aí, eu guardo mais algumas também, nessa, enfim, nesse aparador aqui na entrada. E aí, eu lembrei que eu ainda tenho alguns desse aqui, do Black Cherry Merlot. Acho que esse aqui também seria um ótimo cheiro de transição. Bom, esse aqui é um outro winter. Então, é assim, pra lembrar de não ficar comprando mais vela. Porque eu ainda tenho velas aqui, ó. Essa aqui também é do outono, do ano passado. Então, acho que eu vou começar com essas. E provavelmente não vou precisar de mais nenhuma vela esse ano. Sexta-feira, meu dia preferido. O dia mais tranquilo da semana. Semanas que têm sido corridas com todo mundo, né? Todo mundo tem uma vida adulta. Tem uma vida corrida de trabalho, compromissos, filhos, crianças. E, na verdade, no outro dia, eu tava... O que eu tava assistindo? Eu acho que era algum TikTok. De uma... Confesso que tenho gostado bastante do TikTok, assim. Por nada específico. Não consegui entrar num ritmo de postar coisa no TikTok. TikTok, postei um monte de coisa bem aleatória, assim. Bem qualidade C. Mas não consegui... Sim, não consegui me empolgar com o tempo. Pra ficar inventando e entrando nas tendências. Tenho zero vontade de viralizar, assim, rede social nenhuma. Muito menos o TikTok. Mas... Tô curtindo, assim, o dinamismo da... E a parte da espontaneidade. Nem tudo convenhamos que muitas coisas no TikTok são zero espontâneas. Mas... Cara, o Instagram é tudo tão engessado. O Instagram, pra mim, tá virando, assim... O Facebook. O Facebook, eu tenho uma conta particular de Facebook. Que só tem amigos e família. Não tem nada a ver com... Com YouTube, blog, nada disso. Não... É fechado. Não... Enfim, não aceito ninguém que eu não conheça de verdade na vida real. Mas... Cara, eu só mantenho minha conta no Facebook. Porque tem muita gente lá que eu sei que... Se acabar o Facebook, eu nunca mais vou encontrar na vida. Tem muitos meus amigos de Portugal. Pessoas que moravam na minha cidade. Amigos de colégio. Em Portugal, no Brasil. Amigos de faculdade, assim... São pessoas que, tipo... Não mantive uma amizade ao longo dos anos. Uma... Ih, acabei de... Esqueci de colocar fio do celular. Acabei de me dar conta. Que eu fiz todo o skincare. Fui levar as crianças na escola. Com a intenção de voltar pra terminar de me arrumar. Mas tô sem fio do celular. Enfim. Paciência. Mas, voltando, né... O Facebook, pra mim, é um lugar tão tóxico. Que, assim... Eu acho que eu entro no Facebook... Na verdade, eu só entro no Facebook quando alguém me fala assim... Ah, você viu aquela coisa no Facebook? Ou se eu preciso descobrir alguma coisa, assim... De... Tipo, escola das crianças. Que eles fazem anúncios de... Sei lá. É... Enfim. Coisas do condomínio. Só isso. Mas, assim... Zero interação com outros humanos no Facebook. Porque eu acho o lugar extremamente tóxico. E o Instagram, pra mim, tá ficando igual. Tá ficando, assim... Uma rede social muito ultrapassada, sabe? Que tá muito engessada. E as pessoas são muito agressivas. Muito... Muito ódio. Muito preconceito. Enfim. Então, eu tenho curtido o Instagram. Porque... O Instagram, não. O TikTok. Porque eu tô sentindo o TikTok um pouco mais, assim... O Instagram de antigamente, sabe? As pessoas... Sabe... Vocês lembram de quando o Instagram a gente só postava, assim... A foto do almoço? O TikTok ainda sente... Eu ainda sinto um pouquinho, assim... Tem muita coisa engessada. Tem muita gente se... Né? Passando vergonha pra entrar em tendência. Essas coisas. Mas, enfim. Comecei esse papo todo só pra falar... Que no outro dia eu vi uma menina no TikTok falando sobre a cultura tóxica dos passe-o-dia comigo. Que geralmente são meninas que são influencers que não têm uma vida real. E tô falando entre aspas porque a vida de todo mundo é vida real. É a sua realidade. Sei que tem muita gente que vem aqui ver os meus vídeos, ver a minha realidade e falar... Ah, você não tem uma vida real. Então, né? Digo essa coisa, assim, de vida real, entre aspas... Porque eu acho que, enfim... É um conceito subjetivo. Cada um tem que viver a sua realidade. Mas, o argumento dela era... É muito tóxico pra uma pessoa que tem emprego... Um emprego, assim, nove a cinco, sabe? Que tem chefe, que tem colegas, que tem reunião, que tem que fazer coisa chata, que tem que fazer relatório... Que tem sistema, que tem entrar dados no sistema... Que tem que bater ponto, que tem horário de almoço, que não sei o quê... Que tem que voltar pra casa, tem que pegar condução... Enfim, né? O que a gente considera, no mundo real, uma vida real. Que não seja uma pessoa que ganha vida online. E que ela tava falando, né? Que ela sente que isso é muito tóxico pra ela... Porque ela não tem essa vida. Que é muito difícil pra ela ver uma pessoa que tem a idade dela... Que, na percepção dela, trabalha muito menos, ganha infinitamente mais... Porque é uma influencer, criadora de conteúdo... Que, de repente, ganha pra fazer um vídeo... Que ela tem que trabalhar o mês todo pra ganhar... E que fala... Ai, gente, hoje eu tô tendo um dia muito corrido... E aí, a pessoa acorda às nove... Passa uma hora tomando café... Passando rolinho no rosto... Escreve suas palavras de afirmação num diário... E aí, mostra, assim, a lista... Dos afazeres do dia. Às onze, eu tenho pelates... Depois eu vou fazer a unha... Depois eu vou fazer não sei o quê... Depois eu vou fazer não sei o quê... Não sei o quê... Não sei o quê... Então, tava, né? A menina falando desse vídeo, assim... Tipo, esse desabafo... E eu assisti, assim... Tipo... Sim, me senti muito nesse momento... Porque no dia a dia... Não dá tempo, sabe? Eu curto fazer vlog de dia a dia... Mostrar, sabe? Rotina com crianças... De arrumar cozinha... E de não sei o quê... Mas... A maioria dos dias... Porque eu faço tudo isso... Não dá tempo... Ou então eu não lembro de pegar a câmera... Pra mostrar... Agora vou preparar meu café... Agora vou preparar meu almoço... Agora tô entrando em mais uma reunião... Além de ser muito chato... Quem quer ficar assistindo... Dez horas... De reunião em casa... Por dia... É... Então... Enfim... Eu assisti esse TikTok... Fiquei assim... Cara... Exatamente isso... E eu acho que é por isso que eu tô... É... Enfim... Não é... Nem desanimada... Acho que eu falei no outro vlog... Que eu tava desanimada de mídias sociais... Não é desanimada... É que realmente, assim... Sinto que não dá tempo... E que não tem o... Não tem conteúdo interessante... Para postar... Porque é um conteúdo corrido... É um conteúdo de brigar com as crianças de manhã... Porque o Oliver colocou o sapato sem meia... E eu falei três vezes... Falei... Eu não esqueci de colocar meia... Porque o tênis dele tá fedorito... Ou as quatro vezes que eu falei pra Isabela pentear o cabelo... E mesmo assim... Ela não penteou o cabelo... Ao mesmo tempo recebendo mensagem... Deslaca... Porque tem um pepino de trabalho... E sei o que... Então, sabe... Fica assim... Ah... Quem que vai querer assistir isso? E ao mesmo tempo... Hoje eu acordei... Ah... Hoje... Vou fazer um vlog... Porque hoje é tudo maravilhoso... Hoje eu só tenho duas reuniões... Hoje eu vou me arrumar com um moletom... Pra fazer voluntariado na escola das crianças... Vou ajudar a professora da Isabela... A fazer tipo entrevista de mentirinha... Depois eu vou fazer não sei o que... Vou não ser mercado... Se der tempo... Vou fazer a unha... E aí... Me peguei... Comigo mesma... Assim... Reconheci em mim mesma... Esse comportamento... Que essa menina no TikTok que eu assisti... Classificou como um dia-a-dia tóxico... Um dia-a-dia que tipo... Você mostra uma vida que não é uma realidade... Porque a maioria das pessoas... Num dia de semana... No caso... É sexta-feira e eu trabalho pra uma empresa... Posso chegar atrasada... Não vou emparear da escola... A maioria das pessoas trabalham para empresas... Que você vai no escritório... Que você não tem todo o tempo do mundo... Pra se arrumar de manhã... Depois de levar as crianças da escola... Escola essa que fica três minutos na minha porta... Que eu vou de carro... Pra não passar calor... Ou então não passar frio... E que sexta-feira eu trabalho pra uma empresa... Que sexta-feira eu falo pra todo mundo... Que é ok não ter reuniões... É ok ter um dia tranquilo... Pra resolver pendências... Resolver pendências pessoais... Resolver... Focar em projetos... Em trabalhos... Que não deu tempo de fazer durante a semana... E eu reconheço o quão... O quão... Privilegiado isso é... E o quão... Isso não é... A realidade de todo mundo... Até porque... Eu até comecei a trabalhar nessa empresa... Dois anos e meio atrás... Pós pandemia... Essa também não era a minha realidade... Minha realidade... Principalmente nos... Nos meses que antecederam a pandemia... Minha realidade... Era trabalhar 14 horas por dia... Seis ou sete dias por semana... Então eu valorizo... Tanto... Nesses pequenos momentos... De vida não real... No meu dia a dia... Por causa disso... É... Eu valorizo essa... Vida... Slow life... Essa vida sem correria... Essa vida sem corre... Sabe... A vida sem... Sem achar que você tem que competir o tempo inteiro... Sem achar que você está sempre correndo atrás de prejuízo... Porque eu já... Eu tenho 43 anos... Eu já passei... 25 anos da minha vida... Construindo uma carreira... E... Fazendo parte desse corre... E leva a criança no trem... E pega metrô... E anda na chuva... E viaja... Três semanas... Quatro semanas... Num mês... E vai na reunião com jet lag... Enfim... Seja lá qual for a sua... Realidade... É... Mas é... Me peguei assim... Refletiva... Essa manhã... Porque foi uma coisa que eu vi durante a semana... Assim... Né... De não... Não me sentir... Culpada... Digamos assim... É... De não estar postando mais... De receber muita mensagem no Instagram... Ai... Você não posta mais no Instagram... Sinto falta de vocês no Instagram... Instagram... Eu tenho achado um lugar extremamente tóxico... Não tenho assim... Tenho zero vontade de compartilhar nada no Instagram... E vejo comentários... E sinto pena de quem ainda... Se sente forçado de compartilhar coisas no Instagram... Porque depende disso... Porque construíram sua vida... Sua carreira... Seu trabalho... Seu ganha-pão... Em mídias sociais... No caso... Instagram... Pelo menos pra muita gente... Da minha geração... Da minha faixa etária... Que vive com isso... Depende muito do Instagram... E eu vejo assim... Os comentários... Eu vejo o ódio... A raiva... A cobrança... E assim... Dou... Graças a Deus... Pelas minhas reuniões... Chatas... Pelos relatórios... De Excel... Pelas fórmulas de Excel... Que não deram certo... Pra não ter... Que sabe... Por ter uma vida... Que é vida real... Que eu não tenho que depender... Disso... Então... Sinto zero vontade... Assim... Hoje em dia... Instagram... Pra mim... Eu mantenho... Só porque... Sei que tenho... Entre aí... Sei lá... 25 mil pessoas... Que me seguem... Que eu também... Sei que... Em mundo de mídia social... Isso é nada... É... Mas eu sei que tem... Minha família toda... Tá lá... Todas as minhas tias... Os meus primos... Minhas amigas... Amigas de escola... Amigas de faculdade... Então... É... Eu... Mantenho... E posto fotos... Assim... Aleatórias... Do dia a dia... Porque eu sei que tem muita gente querida... Que quer notícias da nossa vida... Normal... Que não é uma coisa pousada... Não é... Tipo... É... Instagramável... Mas enfim... Enfim... E aí... Tô aqui só pra passar corretivo... E rímel... Porque a minha pele tá toda... É... Desfascando de ácido... E acabei assim... Ó... Uma sessão terapia com vocês... Mas... Fiquei curiosa... De ouvir a opinião de vocês... Imagino que muita gente se sente... Parecido... Seja você estando do lado da pessoa que... Que depende de algum tipo de mídia social... Pro seu negócio... Pro seu trabalho... Pro... Pro sua empresa... Ou se você... Se a empresa é você, né... Se você é... É... Era blogueira... Virou vlogger... Virou influenciador... E agora é criador de conteúdo... E agora é uma coisa totalmente diferente... Mas enfim... Né... Se trabalha com... Trabalha com internet... Ou se você tem uma vida... Não internet... Com uma vida real... É... Que... Né... Que paga suas contas... E que você sente... Essa... Eu não sei... Não sei se tem uma... Uma terminologia... Assim... Específica... Eu não tenho esse tipo de criatividade... Mas essa... Essa coisa do dia a dia é tóxico... E que eu sei... Que eu sou culpada também... Porque geralmente... Eu apareço pra fazer... Vídeo e post... E quando eu tô viajando... Quando eu tô... Numa sexta-feira... Sem reunião... Que eu vou fazer a unha e massagem... Num fim de semana... Com eventos divertidos... Com as crianças... Não tô mostrando... A louça na pia... Depois de três dias... Porque acabei o dia... Depois de... De trabalho... E leva... E pega... E cachorro que morde sofá... Não vou... Não vou mostrar isso... Não... Tem zero vontade de mostrar isso... Até porque eu não tenho vontade de assistir isso dos outros... Vida real... Basta... Basta a minha... Mas enfim... Vou lá... Que a professora tá me esperando na escola... E vejo vocês mais tarde... Acabei de almoçar... O... Voluntariado hoje... Foi super... Foi super legal... Porque eu fui... Na escola pra entrevistar... Os alunos... É... Tem um... Assim... Uma excursão... Daqui acho que duas semanas... Que eu... Vou ajudar a professora de voluntária também... Acho que são um total de cinco... Pais e mães que vão... Eu vou ser um deles... Mas é um lugar... É... E existem outros lugares... Eu não consigo me lembrar o nome... Desse mesmo tipo de... Parque de diversões... Vai... Que tinha em Londres também... Não consigo lembrar do nome... Mas aqui... O de Denver... Pelo menos... Se chama... A Mary Town... Que é tipo uma cidadezinha... De... De mentira... E... Que as crianças... É... Fazem trabalhos diferentes... Diferentes e tal... É... Então as crianças... Tinham que... Né... Nas últimas semanas... Estão aprendendo sobre... Trabalho... Responsabilidades... E aí... Leram... Tipo as descrições... Das vagas... Dos... Né... Assim... Dos empregos que tem... Nesse lugar... Fizeram a sua... Né... Assim... A sua aplicação... Para a vaga... E... E a professora queria ajuda... De pais e mães... Para fazer as entrevistas... Então eu fui lá... Aí eu estava... Por acaso estava lá... Ao mesmo tempo... Que uma outra mãe... Que é minha amiga... E ela assim... Ela tipo... Nossa... Você tinha que me dar umas dicas... De RH... É... Assim... Sua entrevista... Estava parecendo muito fácil... Estava batendo papo... Com todo mundo... Eu achei que... É... RH ia ser muito mais difícil... Mas enfim... Foi legal... É... Né... Tipo... Usar o meu lado profissional... Para ajudar a escola... Mas... Acabou minhas reuniões do dia... Ainda tenho umas coisas para fazer... Assim... De relatório... Enfim... Coisa chata... Né... Exatamente o que a gente estava falando... Hoje de manhã... Mas... Estava aqui almoçando... E... Cadê? Assistindo aqui... No pano de fundo... As folhagens... É... Mudando... E... Eu... Mostrei bastante do nosso jardim... No começo da temporada... Né... Na primavera... Depois de filmei de novo... No verão... Quando estava assim... Tudo bem... No auge... E agora... Está tudo começando... A mudar de cores... E... Eu sei que... Agora... Daqui para frente... Tipo... Comecinho... Meado de outubro... Até... Final de outubro... Acabou tudo... Numa questão agora de... Três... Quatro... Cinco semanas... Fica tudo pelado... De novo... É lindo... Quando a folhagem vai mudando de cor... O colorado tem um outono muito colorido... Assim... De cartão postal... Mas... Quando acaba... Acabou... Fica tudo pelado... O inverno aqui... É bem seco... Então... Fica tudo assim... Com aquela cara de... Morto... Então... A gente tem que aproveitar... Um jardim que tem cara de vivo... Até os últimos momentos... Então... Eu vou mostrar para vocês... Como é que está... Esse processo de... De transformação... Antes... Né... Que realmente... Acabe... Que que foi, Frodo? Que cara de culpado é esse? Eu abri a porta... Ele olhou com uma cara de que... Está fazendo o que não deveria... O que será que ele está comendo? E acabei de ver que ele fez uma mega bagunça... Nas almofadas aqui do sofá também... Mas olha só... Como está ficando... É... Tudo colorido... Né... Assim... Está tudo começando... A mudar de cor... Essas duas Maples... A nossa e a do vizinho... Está começando... E é engraçado... Que essas estão começando a mudar de cor... De cima para baixo... E ali do outro lado... Eu mostro ali depois... Também do vizinho ali... Está vendo? Também está mudando... De cima para baixo... Eu não lembro se em outros anos... Foi assim... Mas essa aqui... Está bem vermelha... Está vendo? Bem alaranjada... Também é uma Maple... Mas um... Um tipo diferente... Ela ficou toda... É... Né... Vermelha... Laranjada... De uma vez só... Mas a gente tem essa mesma árvore... Aqui do outro lado... Que eu vou mostrar para vocês... E está totalmente verde... Então... Não sei... Essa aqui... Está tão laranja... Que parece... Parece nenhum... Parece que está assim... Colorido... Artificialmente... Mas essa árvore... Ela se chama... Fall Fiesta... Festa do outono... E realmente... Ela é uma festa... Bem colorida... É... Aí... Essas aqui... São Aspens... Que vão virar... Vão... Vão ficar amarelas... Em algumas folhas... Já dá para começar... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa por aqui... É... Algumas... Já dá para ver... Que está começando... A mudar de cor... As Aspens... São... São as árvores... Eh... Nativas... Né... Típicas... Tradicionais do Colorado... Que dão o nome... Da cidade... De Aspens e tal... E elas viram... Ah... Essa aqui caiu... Ela fica... Espera aí... Deixa eu tentar... Dar um foco aqui... Ela fica... Um amarelo... É... Bem neon... Também... Que o outono... Na... Nas montanhas do Colorado... Se chama Gold Rush... Corrida do Ouro... Porque na... Na distância... Né... Nas montanhas... Parecem tipo... Moedas de ouro... Que a Aspens tem essa folhagem... Assim... Bem... Deixa eu ver se consigo focar... Bem assim... Meio... Meio arredondada... Então... De longe... Nas montanhas... Parecem... Moedinhas de ouro... Então... Tá vendo... Tá começando... A mudar de cor... Mas... Ainda tá... Ainda tá bem verde... Né... Como um todo... Espero... Que as Aspens... Fiquem amarelas... Enquanto... As Maples... Estão vermelhas... Porque essa aqui... Essas maiores... Ficam... Um vermelho... Bem... Bem escuro... Tá vendo aquela ali do... Do vizinho... Fica assim... Um vermelho... Bem puxado... E é... Mais... É... Vamos falar... Tipo um bordô... Assim... Aquela cor bem... Bem outono... E essa aqui... Fica mais... Alaranjado... Essa aqui... Também fica... Fica com uma... Uma folhagem vermelho... Assim... Tipo... Batom... Mas... Ainda não... Não começou... Então... Imagino que vai... Começar... Rápido... Ah... Ó... Isso aqui deve ser... Da folha... Da árvore... Do... Do vizinho... Então... Não sei... De repente... A nossa... Caindo ali de cima... Mas tá vendo... Que é um... É um vermelho mais fechado... Mais escuro... Né... E essa aqui... É mais... Laranja... Essas aqui... São... São... Hortências que... Enfim... Não acontecem nada... Essas aqui... Ficam verdes o ano todo... Isso aqui... Fica verde o ano todo... Essa aqui... Bem na frente... É... É uma aspen também... Então... Também... Vai ficar amarela... Em breve... Essa aqui... Algumas folhas estão ficando amarelas... Assim... Em volta... Mas não... Amarela toda de uma vez... Essa aqui... É uma cerejeira... Que é... É... No... No... Na primavera... Né... Quando as folhas nascem... É... É um verde... Bem... Bem claro... Mas ao longo do verão... Escurece... E fica esse... Bordô... Bem escuro... Assim... Tipo uma... Uma cor de vinho... Olha aqui o contraste com o... Com o pinheiro verde... E... Ai... Essa aqui é a maple do vizinho... Que também... Tá vendo... Tá ficando... Vermelha... De cima pra baixo... Que que foi Fred... Que você tá me perseguindo... E... E essa aqui que é a outra... Maple... Que é... Exatamente... Vou tentar não... Não virar muito rápido... Pra ninguém ficar com... Enjoada... É... Que é exatamente a mesma árvore que essa aqui... Essa tá toda laranja... E essa aqui... Tá toda verde ainda... Então... Não sei... E essas duas aqui... Essa... E aquela... Também são exatamente as mesmas... Estão no mesmo lugar... Assim... O mesmo posicionamento da casa... Aquela ali... Tá toda colorida já... Essa aqui... Ainda tá verde... Então... Não sei... Mas essa aqui é super divertida também... Que ela também vai mudando de cor... Assim... Em tons de... Começa um tom meio... Tá vendo... Um resquício de verde... Vai ficando amarelado... E depois vai ficando bem... Laranja... Assim... Neon... Essa árvore... Acho que se chama... Uma... Acho que se chama sumac... E é linda... 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 Também... Mas as flores estão aqui ainda... Ó... Nascendo ainda... Florescendo... Então... Tô naquela época do ano... Que eu tô... Né... Querendo ver as cores de outono... Mas ao mesmo tempo... Ainda curtindo... As cores de verão... Acabei de ver que tem... Tem hortências florescendo... Tipo... Flor nova ainda... Essas flores aqui são novas... Essas aqui... É... Que tão meio... Roxas... Também são flores novas... Então... Enfim... Mas sei que nas próximas semanas... Tá vendo... Dá pra ver todas as árvores... Dos vizinhos... Tudo isso aqui... Vai mudar bastante... Nas próximas semanas... E aí... Né... O dia... Assim... Quando tudo... Quando as folhas começam a cair... Principalmente se tiver alguma... Tempestade... Muito vento... Ou então... Muita chuva... Que acelera... Né... A... Enfim... As folhas a caírem das árvores... É meio... Um choque... Assim... Quando de repente... Pum... A privacidade... Vai toda embora... Essas árvores que são sempre verdinhas... É... Estão crescendo... Cresceram bastante... Mas ainda... Não... Não tão grandes suficientes... Né... Pra... De fato... Cobrir... E tapar isso tudo aqui... Que as outras árvores... É... Nos dão... Essa privacidade... Ao longo... Da temporada... Mas é isso... Eu queria mostrar pra vocês... Como... Como está começando... A transformação... Do... Do clima de outono... Aqui no nosso jardim... E... Ter mostrado o jardim pra vocês... Me lembra que... Eu tenho que... Ligar pro... Jardinheiro... Ver se tá na hora... O que que ele acha, né... Se já tá na hora de... Desligar... O sistema de irrigação... Que aqui no Colorado... A gente sempre... Desliga no outono... Inverno... Porque senão o solo... Congela... E pode estourar os canos... Né... De água e irrigação... Toda automática... Então tem os... Caninhos... Que passam... Por baixo do jardim... Por baixo da casa... Então a gente desliga tudo no inverno... Pra não danificar... É... Mas... Hoje tá frio... Ontem e hoje... Fez bem friozinho... Assim... Bem... Clima de outono... É... Acho que tá fazendo 15 graus hoje... Mas eu... Vi... Na previsão do tempo... Que semana que vem... Tem vários dias... Com 27 graus ainda... Então é assim... Tipo... O equilíbrio... Entre... É... As noites começam a ficar muito frias... Independente da temperatura durante o dia... Mas... Como os dias ainda são quentes... Aqui no Colorado... Geralmente até final de outubro... É... Tem que tomar cuidado também... Para as plantas não... Não ressecarem... Não secar muito o solo... Porque pode matar a raiz... E aí no ano seguinte... As árvores não... Não acordam, né? As árvores não... Não morrem... Apenas... É... Entram em dormência... Mas se a raiz... Ficar muito seca... E for danificada... Elas podem morrer... Durante o outono... O outono e invernos... Principalmente o... O outono... Porque... A temperatura aqui ainda é muito... Instável... Mas tende para o quente... E o calor... Então... Vou fazer... Eu vou fazer isso agora... Vou marcar o horário dele... E outra coisa... Que já está pronta... Para o Halloween... Que eu acho que eu mostrei... O começo... No outro vídeo... Mas é essa casa do... Essa casa de Halloween... Do Lego... Que o... Ih... Está bem no reflexo aqui... O sol... O sol está batendo bem aqui... Então não sei se vai dar para ver direito... Porque parece que está um... Um espelho... Mas é uma casinha de Lego... Só que aí o Aaron comprou... Esse... Enfim... Essa caixa protetora de... De plexi... Para... Para as crianças não ficarem mexendo muito... Na... Na festa de Halloween... Então acho que no dia da festa... Ele vai tentar colocar ali em cima da lareira... Para ficar assim mais... Parte da decoração... E aí... Todas essas... Mini figurinhas do... Do Lego... São que a gente ganhou... Ano passado... Em outubro do ano passado... A gente foi para Legolândia... Na Legolândia da Califórnia... E aí a gente... Ganhou... Enfim... Não ganhou, né? Comprou... Esses bonequinhos de edição especial... De Halloween... E aí eles quiseram abrir... Esse ano... Para colocar... Para fazer parte da decoração... Que essa casa... Uma assombrada... Ela não comprou lá... Na... Na Legolândia... A caixa enorme... Mas comprou logo depois que a gente voltou... Mas aí já estava meio em cima da hora... Ele achou que não ia dar tempo... Então... Só montou... Esse ano... Então no Natal... A gente tem aquele... Vilarejozinho... De... Peças de Lego... Decorando a casa... E agora... Para o Halloween... Temos essa... Casa... Uma assombrada... Com direito... A... Caixa protetora... Então... O Aaron e o Oliver... Foram no seu mercado... Não sei o que está no menu do jantar hoje... O Aaron aqui é encarregado... Dos nossos jantares e refeições... E... Ai... Estou acendendo vela... Esse aqui é aquele... Acendedor de vela eletrônico... Da Amazon... É muito bom... Eletrônico não... Elétrico... Só carrega... Ao invés de ficar acabando o gás toda hora... Então usando fósforo... Carrega com USB... Mas a... Minha bateria está usando... Tem que lembrar de carregar... A bateria está acabando... Gente... Eu não consigo falar hoje... Ah... Estou cansada... Mas aí é isso... Vou acender minhas velhinhas autonais... Ontem a casa ficou assim... Um clima tão maravilhoso... Que... Nova rotina agora... De começo de... De... De outono... Então é isso... Acho que eu vou acabar o vlog por aqui... Pra ver se dá tempo de editar logo... Porque eu estou muito ruim... De edição... Assim de... Fazer as edições... De vídeo a tempo... Pra não demorar muito... Pra postar esse vídeo... E aí amanhã eu quero começar outro... Pra filmar... A decoração da casa de Halloween... Que eu sei que muitos de vocês estão... Ansiosamente esperando... E as crianças também... O Oliver falou no outro dia... Que ele... Não ia aguentar mais... Não estava aguentando mais... E que literalmente... Ia morrer... Se tivesse que esperar... Mais tempo... Pra fazer a decoração de Halloween da casa... Então a gente não quer que isso aconteça... Né? Então vamos decorar... A nossa casa... Esse fim de semana... E aí eu começo um outro vídeo... Pra vocês... Então muito obrigada... Por terem acompanhado... Mais esse vídeo... E até o próximo... Tchau! Bem, se passaram vários dias... Mas como eu não editei o vídeo ainda... Resolvi mostrar... Como as árvores mudaram... Em poucos dias... Tá assim um... Um mar de folhagem vermelha... Aqui fora... E agora de manhã... Que o sol vem bem daquela direção... Parece assim... Que tá tipo... Iluminada... De dentro pra fora... Olha só... Que coisa mágica... Eu tava torcendo muito... Para as aspens ficarem amarelas... Logo... Eu reparei que algumas das aspens... De outros vizinhos... Estão ficando amarelas... Essa aqui dá pra ver... Que tá começando a ficar um verde... Bem mais claro... Mas é que eu queria muito ver... Todas as cores... Sabe? Amarelo... Com o roxo... Com o laranja... Com o vermelho... Fica muito mágico... E essas aqui também... Eu acho que eu mostrei... Quando tava começando... A mudar de cor... E olha só... Que... A festa do outono... Todos os tons diferentes... Uh! Caiu... Mas aí agora... Daqui a pouco... Nos próximos dias... Próxima semana... Duas semanas... Aí começa a bagunça... Porque as folhas... Começam a secar... E cair... E aí vai chegar um ponto... Que o jardim... Vai ficar coberto... De folha... Seca... Mas aí a gente... Passa aquele... Como é que se chama? Aquela vassourinha de jardim... E limpa tudo... Mas olha que coisa mágica... O outono... No colorado... É muito mágico... Porque... Olha esse céu... Olha o azul... Desse céu... E desse sol... Tá fazendo uma média de... 24... 25 graus... Então tá aquele... Aquele clima assim... Inverno carioca... Sabe? Que você não morre de calor... Mas também não sente frio ainda... Então você usa umas roupas bonitinhas de outono... Mas... Não precisa ficar completamente descoberto... Da cabeça aos pés... Ai... Amo... Amo outono aqui... Amo todas as estações aqui no Colorado... Mas olha essa... Beleza... Quando essa árvore... Tiver também no tamanho daquela... E fica assim... Essa paredona... De folhagem... Vermelha... Laranja... Roxa... Que coisa linda... É... Melhor...